Salve, salve, manos! Começando aqui mais um Conhecendo o Artista, e dessa vez com o Uramesh. Um som dele aqui do Draken, que o nome é Draken No Melody, Talk Revenge, som do Uramesh Raps. Eu, sinceramente, ó, o Uramesh pediu que eu fizesse react do som dele. Hoje vou fazer, tá? Mas vou trazer verdades. Então, prepare o seu coração, tá? Se botou o som para jogo, nós vamos falar a verdade, tá bom? Com todo o respeito do mundo, beleza? Tamo junto. Deixa o like aí em você, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você curtiu o som do Uramesh, o original vai estar lá na descrição, pode ir lá. Cola lá, dá um salve, dá um... entendeu? Dá um joinha para ele também. Se inscreve no canal dele para ele chegar aos 500 inscritos. Merece por estar fazendo o corre dele. E vou fazer críticas construtivas apenas, ok? Construtivas. Não vale ficar espinafrando, por mais que eu goste de espinafre, o corre do amiguinho. Então, vamos nessa. 3, 2, 1... O que é isso? 6, 2, 1... Isso é melodia. Isso não é não-melody. Para mim, isso é melodia. Espero que... Agora ele vai repetir a letra, porque no começo não dava para ouvir direito. Talvez seja essa também a... Desde o começo dele falar mais sussurradinho, talvez seja essa também a intenção do mano, né? Não vou dizer, talvez seja a intenção. Se for intenção, para ficar um negócio meio pá, meio descoladão, pá e bola, Conseguiu o que eu achei que ficou bem descolado. Mas se fosse para ouvir... Enfim, se for para o pessoal ouvir a primeira vez, não ouvir, não. Tem alguém que invadia, só que uma coque, não? Rapaz... E Draken precisa de arma, rapaz. Uma mão desse aí... O soco do cara é uma pistola, meu irmão. Praticamente o Luffy. Nessa parte aqui, mano, você podia fazer um Zedlib. Fazer um Zedlibzinho maneiro, só para preencher mesmo, tá ligado? Só para a galera continuar pegando a vibe, não deixar só o beat. Foi da hora. Mas o beat é bom, o beat é bom e você tem uma... Você passa uma vibe muito boa. Você passa uma vibe bem, tipo assim, bem a cara do Draken mesmo, tá ligado? Gostei. Outra coisa. Ou você faz duas linhas, ou coloca a letra minúscula aqui. E quando você for colocar também com vírgula, dá um espaço aqui. Tá? Coisa só de layout mesmo. Tem a ver com talento, tem a ver só com layout mesmo. Tá vendo? A Lourinha é irmã do Mike, rapaz. Então eu respeito o rapaz. Ah, assim, essa parte aqui ficou um pouco fora da batida. Mas é só prestar atenção na hora de entrar. Tá vendo? Antes de entrar? Aqui. Essa parte mesmo. Cabelo Lourinho, menor revoltado. Tá vendo? Cabelo Lourinho. Tá vendo? Ele tinha que ter entrado antes. Ó. Cabelo Lourinho, menor revoltado. Cabelo Lourinho, menor revoltado. Aí o resto ficou... Eu não sei se foi na hora de gravar ou na hora de mixar, mas ficou meio fora. Essa logo aqui é maneira, tá? Essa logo aqui dele. Eu achei bem maneiro, bem legal. É isso. Mano, Uramesh. Uramesh Raps. Você tem muito futuro. Você tem talento, tá? No trap. Você consegue lançar uma vibe muito boa. Você sabe deixar direitinho. Jogar direitinho a parada. Só realmente essas questões aí de layout, né? E na hora de você ter entrado nessa última vez aí. Não sei se foi na hora... Como eu falei. Não sei se foi na hora de gravar ou se foi na hora de você mixar, da mixagem, que ficou desse jeito. Mas era só um tchananã. Ficou muito boa. Talvez também, mano... Ah, aquela questão da Deliby que eu também falei na parte que não tinha nada... Não tinha nada, se eu tinha um beat mesmo vazio, que as imagens estavam em preto e branco. Só deixar ela... Sabe? Botar um Edlib ali pra dar uma preenchida. Seria maneiro. Seria irado. E dá uma... Tipo assim... Já que você vai fazer uma música... A música já tem pouca letra. E é dois minutinhos só, tá ligado? Bota um pouco mais de letra. Em vez de repetir ela duas vezes e tal. Aí você mete um... Um refrão só. Mete um refrãozinho. Um refrão mais chiclete. Porque a música é boa. A música é boa. Combina muito com o estilo do Draken. E... Principalmente do jeito com que as pessoas veem o Draken de fora, tá ligado? Mas é muito bom. Muito bom. Parabéns, Uramesh. E você que tá aí, se inscreve no canal do Uramesh. Beleza? Se inscreve lá. Pra ele bater 500 inscritos. Vamos apoiar a Sena Geek, galera. Não vamos ficar só querendo e babando o ovo de quem tá no hype. Vamos atrás. Se você achou maneiro... Porque, tipo assim, às vezes, quando você tá ouvindo um cara, você ouve o Mano. Beleza? Aí, ah, não vou dar like, não vou seguir o Mano porque ele não é conhecido. Porra, rapaziada. Qual é? Vocês gostam de música geek? Vocês querem ver a Sena crescendo? Porque, meu irmão, uma hora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o VMZ. Você viu. O VMZ, na primeira oportunidade que ele teve pra sair da Sena, ele pulou fora. Agarrou no dinheiro e foi com Deus. Eu largaria a Sena Geek? Não. Eu faria os dois ao mesmo tempo. Sabe por quê? Por que não se põe todos os ovos numa cesta só, tá ligado, rapaziada? Porque, tipo assim, entenderam? Vocês me entenderam? Aí todo mundo vai falar, ah, você não sabe. Aí agora eu tô uma treta com o VMZ. Mas é isso, cara. Tipo, eu... Quando ele ficou hype pra caralho, ele ficou um tempão sumido, tá ligado? Ele ficou um tempão sumido. E... Não sei porquê. Parou de fazer. Talvez tenha outros problemas. Se tem outros problemas, então, VMZ, me desculpa. Porque eu não sei... Eu não sei do teu corre! Não é verdade? Eu não sei do teu corre! Eu sou merda! Eu não sei do teu corre! Então, foda-se! Esquece o que eu falei! E a única coisa que eu quero pedir... Vamos dar atenção pra todo mundo. Até pra galera média, pra galera pequena da Sena. É isso que eu quero. É isso que eu peço pra vocês, tá certo? Por quê? Porque eu sou um cara pequeno da Sena. Né? Eu sou um cara pequeno barra médio da Sena. Então, eu quero muito, muito, que vocês abram a cabeça pra ouvir minhas músicas, as músicas de todo mundo, tá ligado? E se você achou legal, se inscreve no canal, brother! Deixa o like! Pode pá? Não tem problema, não! Oi, nóis! Obrigadão aí! Valeu, Burra! Unamesh Raps! Parabéns! E é isso!